E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês mais uma compra de cartazes originais de cinema. Olha, nesse lote veio muita raridade. Então caso você não seja inscrito aqui no canal, clica no botãozinho aqui à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilhe com os amigos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Esses cartazes são originais de cinema e estão em ótimo estado. Então eu vou puxando aqui e vou mostrando para vocês. Dessa vez eu deixei os mais inéditos, os que me fizeram comprar o lote inteiro para o final. Vamos começar com esse daqui, que é o cartaz teaser das Crônicas de Nárnia, pessoal. Olha só que legal essa arte com um dos personagens, o príncipe... Opa! O príncipe Caspian! E olha só que legal essa arte desse pôster, que inclusive vieram duas versões. Esse aqui, que é só com o personagem. Estou tentando mostrar aqui com o menos brilho possível, porque esses cartazes brilham bastante. Olha só, eles são espelhados para ficar naqueles luminosos de cinema. E esse é o cartaz teaser do filme. E aqui o cartaz oficial das Crônicas de Nárnia. Olha só que legal essa foto, pessoal. Essa montagem aqui com essas cores. Muito interessante da Disney, né? Príncipe Caspian, olha só que legal essa arte aqui. Ele é que está muito brilho, eu vou tentar virar mais para cá para vocês verem. Deixa eu tentar mexer aqui um pouco com as luzes, para não sair muito prejudicado aqui os cartazes. Aí brilha, brilha bastante, né? Brilha bastante aqui, assim. Aí, pessoal, esse daqui é um deles. Muito legal esse cartaz. O próximo cartaz é do da animação Kung Fu Panda. Olha só que bonitinho o cartaz que mostra o... Nossa, como tem luz aqui. Espera aí. Deixa eu tentar mostrar de um jeito que não brilhe tanto aqui. Kung Fu Panda. Olha só que legal o personagem. Não adiantou apagar a luz, sair. Do Kung Fu Panda, de 2008. Olha só que legal esse fundo aqui. Que no pessoal de publicidade, o fundo publicitário, que tem essas ondas aqui, essas duas cores. Kung Fu Panda. Olha a pessoa a parte de trás, espelhada, porque é de cinema. O próximo filme, muito legal também. Ele é predominante... As tons azulados e pretos. Olha só que bonito esse daqui. De Anjos da Noite, pessoal. Olha só que arte legal. A Rebelião. Olha só que legal. O personagem principal ali no centro do cartaz. Nossa, como ele brilha. Desculpem os brilhos das luzes, pessoal. Aqui, aqui brilha um pouco menos. Olha só. E a parte de trás, né? Espelhado. E quando eles colocam naqueles negócios chamados... Aqueles luminosos, aqueles backlights. Ela fica bem nítida. E as cores ficam bem vibrantes. Tô contando aqui. Ajuda com o meu produtor. Fazendo a agilidade de pegar os cartazes que eu vou mostrando. Eu não sei se eu já tinha comprado esse. Mas como eu comprei o lote inteiro. Não sei se tá repetido. Alien vs Predador 2. Olha só que legal essa montagem. Com Alien e com o Prendedor. Com o Predador. Aqui do filme da Fox. Também de cinema aqui. Alien vs Predador 2. O próximo filme, também da Disney. Olha só a nossa Disney. A nossa inesquecível Disney, né? Wall-E. Olha só que legal o filme do robozinho. Tá aqui o cartaz Disney Pixar. Desse teaser, né? Breve nos cinemas. Que mostra mais... Opa, como é difícil isso aqui. Que mostra o céu estrelado. Aquele céu bem hollywoodiano. Vai do vermelho ao azul. Olha só que legal o Wall-E. Muito legal o pôster. De cinema. O próximo eu já tenho. Esse filme na minha coleção é muito legal. Agora que estamos vivendo numa quarentena. O Nevoeiro. Muito legal. Olha só o cartaz de cinema. Do Nevoeiro. Lançado pela nossa querida Paris Filmes. Que tá um pouquinho sumida do mercado de vídeo, pessoal. O Nevoeiro. Ai, eu mostrei. Ué. Ah, tá. O Nevoeiro à frente. O verso e a parte da frente. Muito legal o cartaz de cinema. O próximo para os amantes de Beowulf. Olha só. Beowulf. A lenda de Beowulf. Olha só que legal. Olha essa foto em preto e branco. Eu adoro. Cartazes que tem fotos em preto e branco. Esse filme tem Angelina Jolie no elenco. E olha só que máximo essa arte aqui lançada pelo cinema. Pra cinema. Do Beowulf. O próximo cartaz que eu vou mostrar pra vocês é do autor do Código da Vinte. Também com o Tom Hanks. Anjos e demônios, pessoal. Olha só que legal esse cartaz. Faz tempo que eu tava procurando esse cartaz e também do Código da Vinte. Mas, por enquanto, eu achei só desse. E de cinema. O que é mais interessante ainda. Como eu falei, não tenho problema com posto de vídeo. Também coleciono. Mas esses cinemas são legais pela impressão frente e verso. Colorido é incrível. Até a gramatura é um pouquinho maior que os cartazes de vídeo. O próximo que eu vou mostrar. São bastante cartazes que eu comprei. Olha só, pessoal. Essa arte aqui é muito legal. Esses detalhes aqui do Exterminador do Futuro à Salvação. Olhando de longe vocês podem ver lá a caveira, né? Aquele esqueleto, aquele crânio. Mas chegando bem perto, não sei se vai pegar aqui na câmera, são muitos detalhes que fazem a imagem. Parece uma vista aérea da cidade devastada. E forma essa imagem, assim, com as destruições ali. Vocês podem ver a fumaça e tal. E de longe dá aquele efeito de formar outra figura. Muito legal, interessante essa arte do Exterminador do Futuro à Salvação. O próximo, eu não sei se... Eu tenho esse filme na coleção. Comprei no lote de 500. O Hitman. Assassino 47. Esse cartaz é bem simples. Os cartazes simples também têm sua beleza. Uma composição bem centralizada aqui do ator Hitman. Outro cartaz que já está... Que eu já tenho na minha coleção. Inclusive, acho que eu tenho... Acho que eu já tenho dois deles. Mas aqui vai ser o terceiro. De repente, quando chegarmos aos mil inscritos, pessoal. Me ajude a chegar aos mil inscritos para começar, para voltar aos sorteios. Eu tive um sorteio até agora. Mas eu preciso de inscritos no canal para a gente viabilizar. Porque a única forma de eu entrar em contato com vocês é pelas inscrições. Para viabilizar material. Já que ninguém manda nada para mim. Então eu faço independentemente. Aqui, ó. Ou encarnação do demônio. Quando chegar aos mil inscritos. Já que eu tenho esse cartaz na minha coleção. Também de cinema. De repente, a gente faz um sorteio desse aqui também. Para vocês. Me ajudem a chegar aos mil inscritos aqui. Se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. E vamos lá que a gente vai fazer os sorteios por aqui mesmo. O próximo cartaz. Esse aqui é um teaser. Daquele do Speed Racer. Que foi lançado em 2008. Também de cinema. Olha só. Tem o capacete dele em detalhe. Do Speed Racer. Dos criadores de Matrix. Com Zac Efron. Aqui o próximo também. É uma animação. Em 3D. Tá chovendo hambúrguer. Esse eu já tenho na minha coleção. O filme em 3D. Em Blu-ray. Muito legal. E olha só bastante. Eu adoro hambúrguer. Pessoal, quem me conhece sabe. Que eu sou fã dessas porcarias de McDonald's. Mas eu amo. E tá aqui. Tá chovendo hambúrguer. Essa chuva sim. Próximo filme. Próximo cartaz de um filme ganhador de Oscar. De melhor ator. Vencedor do Globo de Ouro. Daniel Day-Lewis. Sem comentários. Esse cara aqui. Tudo que é filme. Tudo que é papel que ele pega. Ele manda muito bem. E esse aqui é o Sangue Negro. Não conheço. Não vi o filme ainda. Não vi o filme. Como diria o Silvio. E nem minhas colegas de trabalho. Acho que viram. Mas o cartaz é interessante. O próximo. É o Vin Diesel. Missão Babilônia. Esse é o teaser. Não, não. O cartaz oficial. Somente nos cinemas. É aquele tipo de filme de ação. Né? Pelo jeito. Pelas cores do cartaz. Azul, preto, amarelo. É o típico filme de ação. Nada contra. Tudo a favor. Mas está aí. Na coleção. Esse próximo aqui. Eu já tinha. Eu tenho esse cartaz. Mas só que o estado dele está um pouco deplorável. Ele está um pouquinho amassado. Mas agora eu tenho essa versão aqui. Novinho. Dos personagens Woodstock. Pessoal. É muito legal. Dirigido por outro guerra. Por um gaúcho. E as animações são muito boas. As situações também. Sexo, Orégano e Rock'n'Roper. São muito legais. Eu tenho esse filme em DVD. Como eu falei. Tem o pôster. E esse aqui está em ótimo estado. E agora está na minha coleção. Falando em Exterminador do Futuro à Salvação. Eu tenho a outra versão do cartaz. Que mostra o Schwarzenegger e o Sam Worthington. Um em cada lado e a caveira no meio. Nessa versão aqui do Exterminador do Futuro. Muito bonito também esse cartaz. É uma arte diferente daquilo da caveira. E já está aqui na coleção. O próximo, esse aqui eu cheguei até a ver no cinema. É com o Nicolas Cage. O... A Lenda do Tesouro Perdido. Eu gosto quando eles fazem esses efeitos de fogo assim nas fotos. E está aqui o nosso querido Nicolas Cage. Lenda do Tesouro Perdido. Livro de segredos. Também da Disney, pessoal. A Disney, né? Então, o próximo aqui... Eu tenho toda a coleção, porque eu gosto muito dos filmes do Resident Evil. Eu acho que acredito que esse é o único cartaz que eu tenho da série, por enquanto. A gramatura é bem pesada. Esse é do segundo. Olha só que legal. Resident Evil 2. Opa! Apocalipse com a Mila Jojovic. Bem em destaque aqui. Nossa querida Alice. No... Pô, olha só que legal. Tentar mostrar sem muito brilho. Bem azulado. Muito legal. E a parte de trás, né? Espelhada. Como sempre. Agora, esses últimos cartazes que eu vou mostrar para vocês. São aqueles que quando eu vejo num lote e eu tenho um mini infarto. Começando com esse daqui, que é o teaser. Olha só que legal essa arte, pessoal. Homem-Aranha 3. Olha só que demais essa arte daqui. Do Homem-Aranha, que é bem simples, né? Tem só o 3 e algumas poucas letras aqui do crédito. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês sem muito brilho. Do Homem-Aranha 3. Olha só que demais essa arte. E além desse daqui, também nesse lote, veio o oficial com os créditos aqui embaixo do Homem-Aranha 3. Olha só que legal. Do... Da parte 3, dirigido pelo... Nosso querido... Meu querido... Nosso querido... Senraimi. Dirigindo da trilogia do Senraimi ainda. Homem-Aranha 3. Que legal. Esse aqui com o Tobey Maguire, pessoal, no papel de Homem-Aranha. Que legal. Agora a parte de trás. Aqui, espelhadinha, né? Muito legal. Dá vontade de botar numa mordura. Não, não dá vontade, não. Porque não... Pois, né? Desbota. Ou não. Agora o último também, que eu tive um mini infarto quando eu vi é essa versão bem... Mas bem difícil de encontrar. Batman. Olha só, pessoal. Olha só essa arte. Que é aquela nova... Aquele tipo de composição que nem a do Exterminador que uma imagem vai revelar a outra. Uma composição de imagens revela a outra. Ele estava enroladinho. Aqui, ó, pra vocês... Vou tentar chegar perto pra vocês verem. Esse é aquele... Aquele que tem o Coringa, né? O Cavaleiro das Trevas dirigido pelo... O nosso querido... O meu querido... Christopher... Christopher Nolan. Da trilogia do Christopher Nolan. E olha só que legal. As imagens das cartas do Coringa revelando por baixo a máscara do Batman. Formando a máscara do Batman como se fosse um quebra-cabeça bem estilizado com bastante textura. Essa, ó... Pra vocês verem novamente o verso aqui. E a parte da frente dessa arte do cartaz de cinema do Batman Cavaleiro das Trevas com o nosso saudoso Half Ledger. E finalizando a outra versão que é a versão oficial desse mesmo filme do Batman Cavaleiro das Trevas com o símbolo do Batman sendo formado pelos fogos pela explosão do prédio. Eu já tenho esse cartaz aqui a versão de DVD a versão de vídeo que tem essa arte na frente e no verso é o Coringa do Half Ledger. Só que como esse é de cinema eles vieram separados e vem em frente e verso igual para colocarem no luminoso. Olha só que legal. Vou botar um pouquinho aqui mais perto para vocês darem uma olhada. Novamente, desculpe pelos brilhos mas aqui nesse estúdio mentira, meu quarto tem muita luz. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena... pequena compra de cartazes desse pequeno lote. E caso você não seja inscrito aqui no canal clique no botãozinho aqui à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo compartilhe com os amigos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E caso dê um tempinho dá uma olhadinha aqui à sua direita que tem muita coisa legal. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Até lá.